Não tem games de volta! E galera, antes de começar esse vídeo, já vamos fortalecer o like, vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo E também lembrando que estão vendendo lá na IGS Canoas o PES 2019 com um ótimo preço E já tem a pré-venda do FIFA 19 também, então garantam, já tá aqui na descrição, tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram Entrem em contato lá e vocês vão ter o seu PES ou o FIFA, cabe a vocês decidir qual vocês vão comprar, né? Então, entrem em contato lá! E outra coisa, galera, o Rumo ao Estrelato vai voltar amanhã, beleza? Não acabei com o Rumo ao Estrelato ainda não, a gente vai continuar e a gente vai, se Deus quiser, ser campeão Então, manos, agora vamos com o décimo quarto, acho, o décimo quinto episódio da Master League O que o pessoal falou aí? Uma das coisas que eu vi que o pessoal mais pediu, cara, era o Juliano de volta E também o Wallace, então vamos tentar, velho Vamos ver se não tá muito caro, né? A gente tem 58 milhões aqui, vamos ver quanto é que tá o Wallace Pediram pra vender Jael, Luan, o Jael não tem mais, né? O André O Marinho, o Lima, vamos tentar vender esses caras então, né? Vamos botar pra venda, o Marinho já não foi? Não vamos vender todos, né? O Luan e o Everton não vão vender nem a pau Mas o Marinho acho que já se foi, né, mano? Vamos procurar aí, então, Wallace Pediram pra vender o Jeromel, que tá velho também, mano Não sei não, cara, o Jeromel é mito, né, cara? Wallace Hum, mas não tem Wallace, eu acho que com um L só Ih, maluco, não tem Wallace não, cara? Ih, rapaz É, não tem o Wallace, galera, não tem o Wallace Vou tentar o Juliano, então, né? Vamos ver Juliano Olha aí, cara, e tá igual, mano Tá igual, velho Cara, eu queria muito o Juliano de volta Meu Deus, mas quanto é que eles tão pedindo pelo Juliano? 99 Cara, vamos tentar, vamos tentar trocar pelo Jeromel Será que é uma boa? A Jeromel é demais, né, cara? Ah, pelo Jeromel é complicado Se a gente tentar tirar o outro Cortezas não vão querer, né, mano? Everton? Não, no Everton não vai dar, não, não, não André, mano? Vamos tentar Você não pode Beleza Jeromel 80 já tá o overall dele, cara Ah, mano Jeromel é complicado Mas vamos ver Ô, louco, mano Não pediram nada de taxa Ih, rapaz Olha aí, velho 13 milhões E o Jeromel Pelo Juliano Falaram que é uma boa Por conta do Por conta do Da idade do Jeromel, né, cara? Será que te faz essa loucurada, velho? Tão pedindo bastante Pra vender o Jeromel, cara Porque ele é velho, né, velho Velho, né, velho Ih, mano E agora? E agora, velho Será? Mas o Juliano não quer vir, velho Tentar o empréstimo de um ano, então 23 milhões Empréstimo de um ano Será que vem? Opção de compra não quer Vamos tentar, cara Empréstimo Vamos pelo empréstimo, então, primeiro Beleza? Pediu a Rascaeta também, cara Pediu pra tentar também o Dedé Só que o Dedé já tá Tá velho, né Também Por isso a gente foi com o Jeromel Olha aí, ó A Rascaeta é muito boa de contratar, velho Ele é novo Nossa, mas é muito dinheiro também, né Será que querem o Jeromel? Perdeu o Jeromel? Será que vale a pena? Jeromel, 33 anos, cara Tá quase se aposentando aí Eu acho que é uma boa, hein Vamos tentar contratar, então Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai dar Eu acho que não vai vir, né Por esse valor, eu acho que não vem, não Qual é o outro que pediram também? Vamos ver O Alan Ruiz, cara O Alan Ruiz O Alan Ruiz, cara Que dizem que é muito parecido comigo, né Alan... Ih, rapaz Não, esse aí Não Tem muito Alan Ruiz Tem muito Alan Tem que botar um vídeo Alan Ruiz Ah, não Deixa eu botar aqui Só Ruiz Esse aí que vai O Alan Ruiz Esse aí, né 77 É esse aí Só que a face dele tá nada a ver Mas é esse maluco mesmo Tentar o empréstimo dele, de repente Alan Ruiz de volta ao Grêmio, cara Esse é da hora O Altaro Martínez Ah, o Altaro Martínez é muito sonho Ah É muito sonho Vamos tentar Mas acho que é muito sonho Eu acho Que nem tá aqui, na moral Procurar pro Inter de Milão E esse vai ser difícil de contratar Oitenta e um overall 21 anos Duvido Oitenta e um milhões Trocar por algum, cara Se a gente troca pelo Everton, de repente Se a gente gostariam Olha Everton O Altaro Martínez E agora Ih, rapaz É, vale mais a pena, cara É mais novo E tem mais overall Vamos tentar, né Tentar então pelo Everton A chance de contratar zero Ah, não, mano Aí não, né Zero Vamos ver Vamos ver o que me dizem Acho que não vem não, né Mas vamos ver Então vamos avançar E vamos ver o que vai acontecer, né, galera Vamos ver o que vai acontecer Tá, queria o Wallace de volta, né, cara Mas não, não Não tem ele no jogo, velho Inacreditável Agora é Grêmio e Palmeiras Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Grêmio e Palmeiras agora Vamos que vamos Imortal Tricolor Everton tá mal Setinha pra baixo Tá desmotivado pra jogar Boa, vai jogar lá em cima Beleza Ramiro, Jeromel, Conte, Marlon Cara, é isso aí o time Ah, o José Welleson aqui O José Welleson jogando mais Que o Paquetá Que isso, mano Isso aí É isso o time, então Vou botar o Douglas Pra jogar essa partida Só pra ver Só pra ver a loucurada Vou botar Três mil atacantes Não, dois mil atacantes Um mês de ligação E bora pro jogo E vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Depois das negociações Começa o jogo Então, galera Palmeiras E Grêmio Mano, é ganhar ou ganhar A gente tá vindo Uma maré de azar aqui, mano Perdendo Empatando Tomando umas viradas absurdas Então, velho Vamos que vamos Temos que ganhar Não tem outra Paquetá Douglas Pro André Olha a falta Essa é a falta Do jogo, mano Essa É a cobrança Pra gente Fazer o gol da vitória De repente, né O Paquetá O canhotinho O Paquetá Vai tentar fazer Vai Paquetá Vai Paquetá Na trave Muita curva Nessa bola, cara Ah, não acredito Velho Tomamos o gol No final Do primeiro tempo Olha A gente tá com uma sorte Meu amigo Tamo com uma sorte A Zika continua, mano Olha lá Palmeiras De novo A gente não ganha mais, cara Já não ganha mais nenhuma partida Tá triste Triste, triste, triste Esse André Até eu matar uma naba Vender ele, mano Teria que trocar O seu travante Seria legal Trazer, sabe Quem de volta O Jonas, cara Aquilo lá Se era seu travante Ou Max Lopes, cara Também dava pra tentar Trazer o Max Lopes Acho que o Max Lopes Não deve ser muito caro, não Trazer o seu travante Que já jogou No Grêmio Max Lopes Jonas Olha aí, mano Tamo 10 pontos Já de Diferença É sacanagem, né Libertadores Agora Jogo de volta Contra o Corinthians Mano Vamos ver as propostas Agora Vamos ver as propostas Então Ah, meu time O que que teve? Lincoln É Empréstimo, né Cara, é empréstimo É empréstimo, né É empréstimo Renegociar Vamos ver Cara Por 6 milhões Tu vai Vamos ver o próximo O que que era Agora é só Dos que a gente tentou Juliano Ainda não quis Beleza Arrascaeta Também não quis Falha Alô, Ruiz Falha também Mas vamos adicionar Na lista Lautaro Martínez Falha também, né Ai, ai Vamos tentar então O Maxi Lopes Acho que é com Z Acho que tem acento também Lopes Lopes Maxi Lopes Vamos ver Maxi Lopes Não, é Esse aqui não Ih, rapaz Será que não tem Maxi Lopes aqui? Não tem Maxi Lopes, cara Procurar pelo Vasco Maxi Lopes Cara, não tem Maxi Lopes No jogo É sério isso Não tem Maxi Lopes, cara Que beleza, hein Tentar o Jonas Então Ô Jonas 34 anos É velho Mas é um cara Bom, né É o Jonas Mestre Jonas Opa Aí 114 Tentar dar o André No lugar Olha o André É mais novo Você não pode Estar prestes a concluir Não sabia que estava Concluindo uma transferência Não Vai Michael Suel Então pra eles 95 milhões Ah, beleza Sim, aham Tem essa grana Aham Tentar então Pelo Michael Não, Michael não O Everton Eles iam gostar, né Mas não Everton não vai, não Que isso, mano É difícil É difícil ter alguém No lugar Cortezinho Também Eles não vão querer Tentar com o empréstimo Jonas Empréstimo de um ano Já que ele está velho, né Vamos tentar aí O Jonas 33 milhões Dois também Mas querendo demais Aí, né Mas não dá Pra botar o André E o Lincoln Já vai negociar Também Ramiro Também Tentar o Michel E agora É, amigo Tá difícil Empréstimo de um ano Então, Lucas Lucas Leiva E já tentamos Já tentamos Negociar com mais Com mais de cinco Ah, vamos Na próxima partida Então Que é Grêmio E Corinthians Então, galera A gente vai deixar Então O André No banco Agora Porque, mano Agora não Pra sempre, né Cara Que o Pedro É o titular, né Cara Pedro É o titular Não sei nem Por que Eu não estava Botando ele Então é isso aí, cara Pedro titular No lugar Do André E bora Pro jogo Bora Então, mano Primeira partida Foi 1x0 Pra nós Então Cara Não vamos Deixar derrapar Essa Essa vitória Essa classificação Aí, não, né Mano É na Arena Corinthians Agora, mas Não vamos Saber Não estar, não Vamos lá Segurar o jogo O jogo é nosso, né Cara O jogo é nosso Então Vamos bem De boas Olha lá Pro Everton E tá Correndo Cebolinha Tá Correndo Tentou Não Deu Pra Fazer O drible Ali Não Olha Ali Tocou Errado Tocou No Paquetá Pedro Vai Bater Gol Gol É Do Grêmio Pedro Tá lá Tá lá Tá lá Sai Zica Entrou Seu travante Que Vai Começar A decidir Pra nós É esse aqui Que a gente precisava É Pedro O nome dele Vamos Que vamos Olha o Corinthians Chegando Tira daí Jeromel Vamos Jeromel Querem te tirar Do Grêmio Mas tu não vai sair não Cara Tu é muito importante Pro time Vai Paquetá Vamos que vamos Pro Pedro Pro Luan Nossa Luan Meu Deus Vai Pedrinho Com a bola Pedrinho Por cima Gol Laço Pedrinho Pro Grêmio Que Gol Laço Que pintura Que pintura Foi essa Olha lá Parou Virou Viu o goleiro adiantado E tocou De cobertura Um golaço 2 a 0 Grêmio Que bucha Pedrinho Tá inspirado Pedrinho Tá inspirado Ô louco Pedrinho Maluco Que isso Beleza Beleza Vai terminar o jogo Não era pra ir né Mas deu certo E Classificados Pra próxima fase Da Libertadores É galera Passamos Pras quartas Do Jonas Do Jonas Eu acho Que ele vai Vim hein Mestre Jonas Vai vir Pro nosso time Hein velho Opa Ele quer quanto É pra Empréstimo Isso Olosco 32 milhões Vamos ver Vamos ver É um ano né Caramba Vamos com o Jonas Então Ou não vamos Vamos ou não vamos Com o Jonas Não sei se vale a pena O que vocês acham Curizada Vou deixar pra vocês Decidirem E eu vou ver no próximo vídeo Se a gente aceita Ou não Mestre Jonas Beleza Então Já deixa o like No vídeo Se inscreve no canal Pra fortalecer Não se esquece De ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E pra vocês garantirem O PES Ou o FIFA De vocês Aqui embaixo Na descrição Tem o link Da loja E o Whatsapp Da IGS Canoas Então Acessem ali Que vocês não vão perder Por nada mano Altos descontos E tem jogos Com preço muito bom lá mano Então entra lá E fala que vieram Pelo canal No Atei Games Beleza É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E falou Tchau 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 Tchau